as horas iguais significado das horas iguais qual significado de 7 horas 7 minutos 0707 para o seu dia a dia tem algo bom vindo até você significado universo universo angélico e universo da lei da atração para você que viu 7 horas 7 minutos com a mensagem do seu anjo da guarda neste momento para você e principalmente você tem alguma pergunta que você tem que fazer para o universo no amor no trabalho na vida pessoal ou familiar ao que vem tirando seu som te incomoda todo momento alguém que não sai da sua cabeça alguma pergunta no trabalho no amor alguma dúvida realmente que você tenha neste vídeo você vai ter a resposta porque eu vou fazer uma leitura de tarot em cima desta hora 0707 é uma leitura particular para você se você caiu nesse vídeo a resposta vai estar no seu vídeo sim não ou talvez reflita sobre o que você quer perguntar 5 segundos coloca essa pergunta mentalize ela e veja o vídeo a resposta virá sim você é uma pessoa que vê horas iguais regularmente não importa a hora igual 00 12 horas 12 12 não importa pare por um segundo e fale para você mesmo eu escolho ser feliz eu escolho ser feliz eu escolho ser feliz fale mentalmente de 5 a 10 vezes para você mesmo e se puder mentalmente olha um pai nosso um salmo 23 ou alguma oração de ter paz calma você vai se aproximar do objetivo que você quer as horas iguais estão chegando para você para te dar uma resposta para alguma coisa então fale para você mesmo mentalmente eu escolho ser feliz eu escolho ser feliz eu escolho ser feliz pronto você vai se acalmar tá bom meu ser de luz antes de mais nada deixa o like nesse vídeo se inscreva no canal aqui você vai aprender que a natureza da mensagem espelhada 0707 é algo do seu subconsciente isso marca cada minuto seu dia então é razoável que você queira saber exatamente o que isso significa se você já testemunhou uma sincronicidade na forma de hora então somente certamente tem uma informação que gostaria de compartilhar com você atenção 0707 tem um forte simbolismo do número 7 está presente em todas as principais religiões sim seja os sete anos do islã o número de dias necessário para a criação conforme indicado no gênesis do antigo testamento é também um elo comum na base das fés judaico e cristã pois o sétimo dia é um dia de descanso contemplação da divindade da criação portanto é completamente normal achar estranho ver a hora espelhada sete horas sete minutos aqui vou fornecer a você o significado desta hora com a ajuda do anjo da guarda bem como através da numerologia numerologia angélica lei da atração espiritualidade e também tarô de marceli sinta-se à vontade para compartilhar conosco suas impressões no comentário você vê sempre horas iguais deixe nos comentários significado de sete horas sete minutos para o anjo da guarda parece que você vai ter algum tipo e despertar sim você passou muito tempo analisando estudando vários campos como ecologia tecnologia espiritualidade política economia você terá uma espécie de revelação agora você será capaz de entender que tudo tem uma conexão intrínseca e isso ajudará você a ver o mundo como realmente é você experimentará uma mudança em sua capacidade de compreender os eventos do seu dia a dia o que será de grande ajuda para você seu despertar para o mundo espiritual agora e dará acesso a facetas da sua personalidade que você nunca pensou que existia uma transformação interna ocorrerá e você poderá sentir isso os anjos da guarda estão lhe dizendo que você terá sucesso se desenvolver uma parceria ou colaboração com pessoas que encontrar no mesmo caminho que você você tem uma qualidade enorme de idéias e pode expressá-las plenamente você pode sentir que algo está acontecendo sem conseguir explicar e precisa trazer soluções inovadoras para todas as áreas da sua vida hora espelhada 0707 é uma afirmação positiva em nome dos anos eles acreditam que você está conseguindo e seguindo no caminho certo eles estão ao seu lado para ajudar seu desenvolvimento espiritual pessoal familiar profissional e amoroso você prova provavelmente já ouviu aquela vozinha dentro de você lhe dando confiança e e motivação você deve segui-lo sem hesitação nas próximas quatro a oito semanas seu sexto sentido estará altamente aguçado interpretação angélica da hora 0707 o anjo da guarda correspondente às sete horas sete minutos é e e e a e o está aparecendo na tela cujo período de influência se estende das sete a sete vinte ele simboliza assim honra e prestígio ele é como uma mulher da sorte ele traz boa sorte o guia na superação dos desafios da vida ele é um poderoso guia espiritual que compartilha conhecimento os diferentes planos de existência ele ajudará você a obter glória e reconhecimento e transformará você em um líder carismático que sabe como transmitir suas ideias com um toque gentil ensinará cultivar o apoio mútuo e a solidariedade com os outros se você pretende fazer pesquisas fará descobertas fantásticas o que significa sete horas sete minutos para a numerologia o valor total da hora espelhada 0707 a 14 que é muito revelador esse número mostra que você tem um grande senso de curiosidade você pode explorar todos os assuntos e desfrutar de sua mente porque ela estará muito muito frutífera de ideias você está sendo as suas capacidades intelectuais isso permite que você alcance metas que pareciam inatingíveis para pessoas que te rodeiam você administrar a sua vida da melhor maneira possível e isso lhe dará uma liberdade imensa atenção nas próximas semanas você será uma pessoa determinada que sabe o que quer terá insights incríveis e o sucesso vai somar isso às vezes pode levar ao ciúme nos outros tome cuidado para não falar muito quanto compartilhar seu sucesso com as pessoas isso evitará reações ciúmes ou até pessoas que queiram puxar o seu tapete o número 14 mostra que você está em busca de equilíbrio isso significa que você tem sede de informações dos assuntos mas meu ser de luz atenção tenha muita atenção ao cuidar disso porque a numerologia fala que o número 14 pode explicar que você tem sede de informações sobre vários assuntos mas você deve exercer sua diligência e concentração ocorrerá o risco de perder tudo meu ser de luz existem muitos caminhos a ser explorados mas pense nisso quando você é jovem você corre atrás porque quer explorar tudo que puder na medida que você envelhece pega experiência de vida você caminha e olha e observa mais você terá grandes habilidades de comunicação e sua capacidade expressar em público pode fazer maravilhas você certamente pode se imaginar em uma carreira que existe que você se destaque seja feliz de assumir muitas responsabilidades você não precisa ter medo de gerenciar um projeto ou liderar uma equipe é para isso que você foi feito Olá para você que vê horas iguais para você que está nesse vídeo e quer uma resposta para alguma dúvida no amor no trabalho na vida pessoal você vê horas iguais com frequência não importa a hora que você viu apenas pare e pensa no questionamento que você tem para o amor no trabalho na vida pessoal está perreando na sua vida ao que você não para de pensar que você gostaria de ter uma resposta do universo da espiritualidade do sonho da guarda vamos se conectar através do tarô de marcelo pare por cinco segundos e pense num questionamento eu vou dar a resposta em cima do tarô nesse momento pare tudo tem algo te aferriando no amor no trabalho na vida pessoal vamos a resposta da sua dúvida em cima da leitura do tarô de marcelo essa dúvida será esclarecida agora neste momento nada ficará para trás a dúvida será esclarecida resposta para a sua pergunta que você fez mentalmente agora universo conecte o tarô essa pessoa a resposta a sua pergunta a carta é o carro o seu questionamento para a sua pergunta no tarô de marcelo é o carro vamos a leitura simplificada para que você possa ter a resposta eu meu ser de luz o carro quando sai numa leitura de tarô é que você busca algo novo ajuda espiritual e se trabalhar no seu interior orientação espiritual tem que ser maior meu ser de luz busque o contato com sua essência divina o que eu sempre digo vi horas iguais um pai nosso ou um salmo 23 mentalmente ninguém precisa saber que você está orando olhe para você mesmo um pai nosso ou um salmo 23 procure sua própria verdade ao sair o tarô do carro para uma leitura como seu para você que é uma leitura particular para você que está nesse vídeo um contato com a essência divina a carta do tarô ou carro mostra que nesse momento você está entrando em contato com sua sombra e logo nas próximas quatro a oito semanas virá a luz momento de controlar os impulsos e segurar as rédeas da sua vida não deixe o carro desgovernado ele precisa ser guiado para ter segurança o que a carta do carro simboliza simboliza vitória convoca a agir com determinação e direcionamento representa também um grande contato consigo mesmo com o divino dentro de si com seu profundo ser o carro quando sai no tarô marca que é necessário sua dedicação para conquistar seus avanços tão merecidos momento de voltar-se para dentro para obter responder respostas e promover o autoconhecimento conselhos significados do tarô ou carro esta carta é ligação direta com Deus é o momento de entrar em contato com sua essência com seu Deus interior ouça a sua essência almeja o sucesso a fácil pensamentos negativos pode ser desafiador mas quando se pensar algo negativo você já pensou em orar um pai nosso na hora você vai limpar de qualquer maneira esse pensamento acredite que realização é presente divino reservado para você universo cospira a seu favor não é o momento de passividade nem de esperar as coisas acontecerem por si próprio perceba e sinta tudo é um sinal de encorajamento você já sabe seus objetivos agora é hora de buscar este seu poder interior para colocar tudo em prática para conquistar o sucesso é necessário disciplina o compromisso e aquela força de vontade do seu interior preste muita atenção irão surgir desafios e direções opostas mas serão fáceis de superar o que cuidado e desafios serão encantadores e que pode levar para o mau caminho são testes que devem ser observados para não atrapalhar o esquecer os seus principais objetivos uma orientação em cima dessa carta esteja confiante nas suas habilidades essa carta o carro para você que vê elas iguais é um sinal de condução e precisa que você haja meu cheiro de luz total controle direção lembre-se que você está e será testado segura seus impulsos e agressividade alimente a luz interior que há em você e trabalha suas sombras você não necessita de ninguém para alcançar seus objetivos busque deixar o orgulho de lado não cai na tentação de ouvir muitos elogios para se sentir melhor você sabe onde quer e pode chegar lembre-se atenção lembre-se de sua essência ela é seu melhor guia nas quatro a oito semanas ore diariamente um pai nosso mentalmente ou um salmo 23 afaste fofocas e atraia a prosperidade E aí Legenda por Sônia Ruberti